Ainda na BR-116, gente, peço perdão, ainda na BR-116, uma mulher de 23 anos morreu depois que o carro conduzido por ela bateu em uma árvore na área rural de Manhuaçu. Gabriela Maria Silva era filha do vereador Antônio da Margarida, que no mês de maio quase morreu por conta de um acidente no mesmo local. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, inclusive, Miguel, eu quase falei aqui o nome da rodovia de forma errada, foi na BR-116. Boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record, pois é, infelizmente, a BR-116 sendo o cenário de mais acidentes. E, desta vez, foi em São Pedro do Havaí, área rural de Manhuaçu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Gabriela Maria, de 23 anos, voltava do distrito de Realeza, onde participava de uma festa. Porém, durante a madrugada, ela teria perdido o controle da direção, bateu contra uma árvore e, com impacto, a mulher foi arremessada e o carro caiu em cima dela. Ela morreu no local. Uma equipe da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra o trecho da rodovia, foi acionada. Porém, quando chegou ao local também, já constatou a morte de Gabriela. A Polícia Rodoviária Federal fez todos os procedimentos necessários e a perícia da Polícia Civil também compareceu ao local e realizou todos os procedimentos de praxe. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Manhuaçu. Saulo, como foi dito, ela é filha do vereador Antônio Carlos Dutra, mais conhecido como Antônio da Margarida. Há poucos meses, ele foi vítima de um acidente no mesmo trecho. A moça que morreu também é sobrinha da prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada. Portanto, nas redes sociais, a administração da cidade de Manhuaçu lamentou o ocorrido com essa jovem de 23 anos. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa mais.